O nosso boa tarde, boa tarde a você meu amigo internauta, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema Legna de comunicação, boa tarde, olha aí meu amigo, nós estamos aqui ao vivo, aqui direto dos nossos estúdios e com certeza com dois convidados, meu amigo Gláudio, ele que é o presidente do Avante e também é o meu amigo Joãozinho das comunidades, falar em comunidade aqui no Botagãozinho do Meio é meio que nada, então quero primeiro mandar, conheça aqueles dois, quero primeiro mandar um abraço aqui para todos os amigos que estão acompanhando a gente, você aqui do centro da cidade, o nosso boa tarde, você do bairro da Pedreira, você da Santa Inês, do Conjunto Coab, os amigos da Vila Nova, boa tarde a você, você também que acompanha o nosso trabalho lá na 15 de novembro, o pessoal aqui da Ruela, aqui da João Versosa, do Planalto, boa tarde, boa tarde a você do Acampagãozinho do Acampamento, aqui onde nós estamos e enfim, a todos os amigos lá do bairro São Pedro, você da Santa Luzia, os amigos da Nova Jerusalém, sempre acompanhando a gente, os amigos também das nossas comunidades que nos acompanham todos os dias, aquele abraço com vocês dos municípios circunvizinhos, ou seja, de Apuiares, falei Apuiares, Apuiares lá está agitado rapaz, o Jacu está daquele jeito, mas depois da transmissão eu vou falar do Jacu de vocês, está certo? Do Apuiares, Apuiares está, né? Entra prefeito, sai prefeito, vai, entra prefeito, sai prefeito, tem aquele negócio danado, e o prefeito atual hoje é o Abdias, daqui uns dias esse negócio chega aqui pelo Pentecoste também, a gente não sabe, né? Mas nós vamos falar de outra coisa, quero estragar os ouvintes de vocês com isso hoje não, falar de outra coisa, nós vamos falar do evento que ocorrerá amanhã na Câmara Municipal, um evento importante, é um seminário, não é isso? Uma plenária lá, o pessoal vai vir, o pessoal do Avante que vai fazer esse convite, e é por isso que eu convidei o Glauvio, o Antônio Glauvio, ele que é guarda municipal e presidente do Avante aqui no Pentecoste, e também o Joãozinho das comunidades, é, o Joãozinho, pra quem não sabe, você que tem filho na escola profissional aqui de Pentecoste, esse cara aqui que faz o rango, ó, faz a comida, e no capricho, se garante aqui, viu? Mas eu quero primeiro falar com o, com o Glauvio, Glauvio, é, amanhã, né, que hora que vai ser o evento, quem é que vai ser, é, o palestrante, qual é o sentido desse evento de amanhã, boa tarde. Olá, boa tarde, Zé, boa tarde aos internautas, meu amigo João das comunidades, que é pré-candidato a vereador pelo Avante, assim como eu também sou pré-candidato a vereador pelo Avante, estou responsável pelo partido. Tá vendo aqui o lançamento aqui ao vivo? Pré-candidato, Antônio Glauvio, pré-candidato pelo Avante, a vereador, e o pré-candidato a, pelo Avante, a vereador também, o Joãozinho das comunidades, mas, continuando. Pronto, aqui o Romualdo e o Alexandre, bom, o partido Avante, aqui do diretor de Pentecoste, vai realizar amanhã uma plenária, uma palestra, sobre alguns pontos relevantes e atuais do Código Eleitoral, e sobre as eleições de um modo geral, por isso nós estamos convidando vocês, através do blog do Zé da Legnes, que se façam presente amanhã, a partir das quatro horas da tarde, na Câmara Municipal, amanhã, sexta-feira, quatro horas da tarde, na Câmara Municipal. Qual o intuito dessa plenária, dessa palestra que a gente vai organizar, que a gente está organizando? Ela é muito importante, principalmente para você, que é pré-candidato hoje a prefeito, claro, a vereador, ainda esqueci de falar que o Zé da Legnes também é pré-candidato a prefeito, vai estar lá, com certeza, né Zé? Vou prestigiar o evento de vocês lá amanhã, sem dúvida, eu quero dizer que eu não sou do Avante, sou do PSL, por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto, eu não sei PSL também, ele lá e veio cá, né? Já deu assim uma, né? Pronto, Zé, então é um evento muito importante, alguns temas serão tratados amanhã, primeiro, quem vai conceder essa palestra, né? Ministrar a palestra, é a Letícia Rodrigues, uma amiga nossa do Partido Avante, amiga nossa de Fortaleza, ela que já foi funcionária do TRE, trabalhou na sexta zona de Quixadá, na eleição de 2012, já até é uma pessoa experiente, ela só trabalha com questões partidárias, com questões políticas e questões também de legislações eleitorais, uma pessoa especializada nisso, a Letícia Rodrigues, ela vai estar amanhã falando sobre alguns temas importantes e atuais, que muita coisa na lei muda, principalmente, ó, primeiro ponto, corrupção eleitoral e suas consequências, é um tema muito importante e relevante, não é isso? Pagamos o preço até hoje, meu filho. Corrupção eleitoral e suas consequências, outro tema, eleição 2020, organização de partidos e de candidatos, como organizar um partido político para a eleição do ano que vem e organizar os próprios candidatos também? A pessoa, às vezes, é, 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 Glauco, ele, e assim, rapaz, eu vou ser candidato, meu amigo, você não tem noção, você que nunca foi, você não tem noção da burocracia que dá, principalmente na questão de organização de partido, não é brincadeira, e também na questão do candidato, a burocracia que dá, você perde muito tempo só cuidando da burocracia, porque é muita coisa, é conta, é isso e aquilo, e dinheiro que é bom o cara não tem, né? E eu vou testemunhar essa burocracia para a criação de partido, porque eu, juntamente com o amigo Lindomar, nós demos muitas votos aqui na cidade com papelada, indo ao cartório. Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Lindomar Abreu, ele é o vice-presidente do Avante, né? Lindomar Abreu, aproveitando aqui, que a gente vai lembrando, a gente vai lembrando as pessoas, né? Lindomar Abreu é um grande amigo nosso. Germano Feitosa, outro cabra desenrolado. Pronto. E também o Giovanni Aguiar. Pronto, agora vamos falar tudo. O Lindomar, que é vice-presidente, provavelmente deve estar saindo do partido, da vice-presidência, né? Conforme ele me disse. O Giovanni, que é pré-candidato a vereador, que é o filho do Tobias. O Germano Feitosa, que é agente penitenciário, não está aqui porque está trabalhando, é pré-candidato a vereador. O Edson Santos também. Edson Santos, grande comunicador, Edson Santos. Edson Santos, que não pôde vir aqui, é pré-candidato a vereador também. Certo? Outro tema, nós temos aqui inadimplência junto ao TRE e a Receita Federal. Quem tem suas contas a pagar ainda com a Receita, ou até próprio ao TRE, né? Então tem que participar dessa palestra para ficar atento. Contas bancárias. Quais contas abrir? Porque o candidato tem a conta abrida, não é isso, João? Aí tem a conta do candidato. Partido. Aí tem a conta do partido. E não tem mais, mas antigamente tinha a conta da coligação, né? E era uma burocracia, né? A conta da coligação. Resumindo, tem que prestar a conta de cada centavo, meu filho. Não dá bucho grande. O João, da comunidade, ele já foi candidato na última eleição. Ele tem a experiência da questão da conta aberta, não é isso, João? Tem que ter a conta, né? Da questão das contas abertas e depois você dá o relatório, né? João, só dá o teu boa tarde aí, João, né, profissional? Boa tarde a todos, né? E que nem o Zé da Alegre aqui, o Glauvinho está tendo essa preocupação, que realmente é feito todo esse abrimento de conta, terminou o partido, terminou a campanha todinha, tem que ser prestado conta de tudo e dado baixo na conta. Algum pré-candidato que não tiver feito isso, com certeza essa reunião na Câmara amanhã é muito importante estar presente para tirar dúvidas como é que vai ser resolvido. Se o cara quiser ser candidato na próxima eleição, ele tem que estar... Em dias, com a justiça eleitoral. Pronto, Zé. Mais alguns pontos aqui, ó. Fim das coligações. Quantos podem ser candidatos? Fim das coligações. Aqui no PT Costa, pela lógica que tem o fim da coligação, cada partido... Antigamente, a coligação virava um partidão, né? A coligação era o dobro do número de candidatos, né? Formava a coligação, ó. Com vários partidos, podia ter 70 partidos, mas só podia votar até o dobro do número de vaga no município. Com o fim, e cada partido individual, ele também acredita, eu acho que era a mesma coisa. Só que agora mudou, né? Tem que ser 50%, tem que obedecer o número de vaga, 30% para mulheres, né? E dessa vez, as mulheres vão ter que se candidatar mesmo. E o outro aviso que a gente faz para as mulheres, ó. Todo partido político tem uma... Tem uma mulher laranja aí, aqui no PT Costa, pra caramba, né? Mulher laranja não entra no nosso partido. Pelo menos aqui não entra. E não é para entrar em nenhum. Atenção às mulheres. Os partidos têm uma dificuldade enorme em encontrar mulheres para serem candidatas. Mulheres, vocês são importantes, são muito importantes para o pleito eleitoral. Certa participação de vocês deve ser mais efetiva. Vocês são extremamente importantes. Outro ponto aí, Zé, ó. Novos prazos, prazos de filiação, domicílio eleitoral e janela partidária. Janela partidária deve ser em março, né? O domicílio eleitoral, o domicílio eleitoral, a pessoa tem que estar pelo menos um ano no município, né? A lei, a lei provavelmente possa ter mudado nesse sentido. Certo? A lei provavelmente possa ter baixado para seis meses. Não tenho essa certeza, mas... Antigamente era um ano. Mas creio que já vi isso. Quer dizer, você está vendo aí, nós aqui estamos cheios de dúvidas, né? Dúvidas. E é exatamente por isso que é muito importante essa palestra de amanhã. Certo? Elegibilidade. Quem não pode se candidatar? Quem é que não pode se candidatar? Quem é que não pode? Você tem ficha suja, né? Você ficou devendo... Próximo ano vai ter um lugar assim, ó, que não pode nem. Vai ter um bocado de propriedade administrativa aí. Outra coisa importante também, Zé, é pré-campanha eleitoral. Redes sociais. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. É importantíssimo isso aí. Essa última eleição para o Conselho Tutelar... Foi uma prévia? Foi uma prévia da pré-campanha eleitoral sobre o que pode e o que não pode. Então, não é de se aproveitar de certas coisas, de certas condutas na rede social, porque aí você pode inviabilizar um candidato. Nós tivemos isso aí, uma questão muito contraditória nessa eleição do Conselho Tutelar. Então, Zé, a nossa palestrante é a Letícia Rodrigues, né? Ela é ex-funcionária do TRE, como eu falei. Respondeu pela chefia do cartório eleitoral da 6ª Zona de Quixadá na eleição de 2012. Ela até está online agora. A gente manda um abraço para ela. Amanhã, 3 horas, ela estará aqui. A Letícia. Letícia Rodrigues. Letícia Rodrigues. Aí o nosso amigo Zé tem a... É, 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 também. Pronto. É, João. Falar aqui com o João. E você, com certeza, você que está acompanhando a gente, você faça o seguinte. Não importa se você é candidato ou não, se você é pré-candidato ou não. Vá lá. Vamos prestigiar esse evento. Você sabe por que ela é importante? Porque você fica afinado e afiado. Você fica com argumentos suficientes, inclusive, para você debater com algumas pessoas. que tem... Rapaz, todo dia parece um sabichonho da vida que acha que quer engolir você com argumento. E muitas vezes, se você não sabe, aí te engole mesmo. Então, vai lá. João, amanhã, é muito importante que as pessoas vão. É, não só aqui da sede do município, mas no interior também. No interior, mas tem tanta gente boa. mas muita mesmo, que seria excelentes parlamentares, né? Olha aí. Rubens Castro. Mandar um abraço sempre para o Rubens Castro. Minha amiga Ana Moreira. Ana Moreira e o vereador Ailton Castro. Olha aí, irmã. Nós temos até o vereador assistindo a gente. Coisa boa, viu? Nós fizemos um convite personalizado. O Avante teve essa intenção de mandar... Nós mandamos para todos os vereadores, secretários, prefeito e vice. É uma conduta institucional, normal, de enviar um convite para alguém. Claro, claro, claro. Claro. Viu, Ailton Castro, vice-presidente da Câmara, né? Vai lá levar a galera lá também. Erlon Dias, né? Pronto, essa aqui é a Letícia. A Letícia, né? Letícia da Silva Dias. Pronto, é. Boa tarde para você. Amanhã a gente se encontra, viu? É, amanhã a gente se encontra. Alex Barbosa, boa tarde para você. Está mandando boa tarde para o Glauco e para o João. O Alex, a gente está sempre acompanhando a gente. E ele está perguntando se vai ser transmitida a palestra. Está certo? Rapaz, nós vamos pensar se nós vamos transmitir. Provavelmente sim. Mas nós vamos pensar porque, para as pessoas que moram fora. Agora, bom mesmo é que você vá participar, né? Vá participar, bom mesmo. Não é, não é, não é? Porque as pessoas vão. Não vai custar nada. Começa às 16 horas, né? Às 16 horas. Às 16 horas. Não demora muito. E amanhã, não tem expediente depois das duas, né? Tem, não tem, é tranquilo, né? Bom, pessoal, é muito importante a ida de vocês que são pré-candidato e o popular também do Pentecoste, que gosta da política, para poder ficar enterado do que é que pode, o que é que não pode. Justamente para quando tiver as visitas nas casas, a pessoa saber um pouco sobre a política local e municipal, né? Rapaz, esse próximo ano que vem, esse próximo ano que vem, vai ter tanto candidato desses cabos aqui, andam com os bolsos assim, ó, que vai ganhar e pode acontecer como aconteceu com ele, e não vai levar. Sabe por quê? Porque vão vacilar. Isso é um vacilão mesmo, mas só sabe trabalhar com dinheiro, né? Aí, vamos supor, você que está em casa aqui, acompanhando a gente, vamos supor, o candidato chega na tua casa, aí vai te oferecer dinheiro, aí tu é mais esperto do que o candidato, aí tu bota um celularzinho gravando ele, te oferecendo dinheiro. Olha aí, irmão, o cabra já se lascou, mano, já se lascou, e é bem feito. Zé, o vereador Ailton Castro está dizendo aqui, amanhã estarei lá, grande Zé. Beleza, não é uma satisfação recebê-lo. O Luan Rodrigues, é meu amigo Luan Rodrigues também, eu tenho certeza que ele tem uma vontade enorme de ser candidato a vereador, e um dos caras que eu acredito é meu amigo, comunicador, ele está dizendo, boa tarde ao meu amigo Zé, e aos convidados, boa tarde. Luan, se você puder, Luan, se você tiver tempo, você vá amanhã também, que eu, inclusive, eu quero conversar contigo lá, está certo? Exatamente. Sobre essa questão que você falou, de gente com os bolsos abarrotados, na eleição do ano que vem, o primeiro tema, o primeiro assunto aqui da palestra, é corrupção eleitoral. Foi demonstrado que agir de má fé, e de modo contrário à lei, não convence ninguém, e não adianta mais. Tem determinada personalidade que já foi vereador, que da cidade não pode mais, teve uma eleição aí que ele terminou, bateu no bolso, elegei minha candidata aqui, nem gastei tudo. Quer dizer, fazendo hora, porque se o dinheiro fosse da outra pessoa, esse dinheiro que vem fácil, você acredita realmente que alguém dê alguma coisa de graça para alguém? Não tem nem condição, Zé. O cara que chega, o cara que chega, Glauio, e oferece 100 mil, 500 mil, sei lá o que for, de dinheiro para um candidato, vamos supor, prefeito, e o candidato aceita, tu acha que aquilo é de graça, é doação, doação é quando o cara não pega de volta, ou é um negócio futuro? É um negócio futuro que vai ter que ser devolvido, e essa devolução, ela pode custar o suor do povo, você tem que perceber isso. Mas, Glauio, aí analisando assim, vamos supor que o camarada chegue e dê, pronto, Zé da Legna, pré-candidato a prefeito, o cara chega, Zé, vou te dar 300 mil reais, ou meio milhão de reais, Zé da Legna está bem, vai ganhar a eleição, Zé da Legna ganha a eleição, eu recebo aquele dinheiro, vou comprar a volta, vou fazer acontecer. Então, para me pagar aquele dinheiro que eu fiquei devendo, eu vou ter que fazer alguma coisa errada para começar, porque tudo hoje na licitação, então eu vou no mínimo viciar uma licitação para poder o cara ganhar, para poder, não é assim não. Com certeza, não sei o que é outra mágica, eu não conheço. Com certeza você vai se corromper. E é se corromper no momento que aceita, não é? Exato, no momento que aceita. Então, é isso que a gente está trazendo, nós do Partido Avante, Diretório de Pentecoste, nós estamos trazendo essa palestra, por quê? Porque nós estamos dizendo o quê? Não queremos corrupção eleitoral, nós não queremos corrupção de modo algum, não queremos e não vamos comprar voto de ninguém, certo? com qualquer coisa. A gente luta contra esse tipo de coisa. Dinheiro, areia, arisco, essas coisas que a gente sempre ouve falar. A gente faz um alerta ao povo. Pessoal, cidadão de Pentecoste, vamos votar em quem tem projetos, na próxima vez, pode ser do Partido A, B, C ou D. Vote nas pessoas que tenham propostas, e não nas que tenham bolso, para poder lhe corromper. Porque é corrupto o que compra o voto e o que recebe. Para mim é bandido quem vende, bandido quem compra. Porque se esse é crime, quem comete crime. Então veja bem, então veja a nossa filosofia, a nossa convicção, é participar de um pleito limpo. Não é isso, João? Nós queremos entrar limpos e sair limpos. É por isso que nós estamos trazendo essa palestra. O Alex Barbosa está dizendo, com certeza, quem tiver condições de ir, vão, que é muito importante. Mas tem gente que assistir, e não vai poder. Se puder ser transmitido, vai ser muito importante. Não, nós vamos analisar esse fato. Isso é uma possibilidade de ser transmitido, sim. É bom estarem lá. Mas vamos estar lá, porque a gente vai fazer o possível para poder as coisas funcionar. Tá bom? Joãozinho, você como candidato, que você já foi, e eu também já fui candidato a vereador. Você foi candidato como você já foi. Qual é a maior dificuldade que você encontra na luta, e se torna até uma luta desigual, dos poderosos, você chega lá, você conversa, você mostra proposta, aí o camarada vem com dinheiro, ele derruba tudo o que você fez. É, Zé, porque o povo, a gente senta com eles, recebe a gente bem, conversa, promete, mas quando chega aquela reta final dos três dias, que nem eles falam, que é três dias mesmo, eles se corrompem, porque o povo chega iludindo, dizendo que vão fazer isso, fazer aquilo, comprando mesmo na... Diz que os candidatos pequenos não vai para canto nenhum, isso aí é um dos três a quatro anos que eles passam escondidos, sem aparecer, porque eles não confiam na liderança comunitária e do bairro, porque realmente eles chegam nos três dias e resolvem, como eles estão acostumados a fazer, né? O povo de Pentecoste, pensa bem, nós temos emprego na cidade, nós temos muitos desempregados na cidade, certo? Nós temos um desenvolvimento razoável na nossa cidade, então, o que é que eu quero dizer com isso? Está na hora da gente pensar, nós todos, nós todos, porque nós todos somos eleitores, nós todos. Ainda que sejamos pré-candidatos, somos eleitores. Cidadãos acima de tudo. Cidadãos do nosso Pentecoste, né? Então, vamos pensar bem, escolher boas pessoas para administrar o nosso município a partir de 2021. Escolha quem quer que seja, porém que venha com propostas, com propostas significativas, mudanças, etc. e vamos alavancar o nosso município, né? É, o Alexandre, ele falou uma coisa muito importante. É bom escolher candidato que tenha ficha limpa. Ficha limpa. O cara que já foi vereador, que já foi, que tem improbidade de um estatismo, nem pode mais ser, se tiver improbidade, não pode mais ser, mas que já aprontou. O cara foi na tua casa, na tua casa, que prometeu, e só apareceu quatro anos depois para pedir voto, você vota nele, se você for dar uma bestada. Com certeza, com certeza. É, agora, quando você falava aí, se PT Costa tem emprego, cara, nem tem, e do jeito que está, não pode ter. Por quê? Porque o que nós temos, uma gama grande, enorme, de jovens, de jovens, que terminam o ensino médio, os que terminam o ensino médio, e que não estão fazendo faculdade, e que estão desempregados. Por quê? Porque não tem qualificação profissional. Tem que ter qualificação profissional, antes de se pensar em qualquer outra coisa. Qualificação profissional, não só para os jovens, mas também para toda a população. O que tem de gente aí, Glauco, que precisaria, que tem vontade, de aprender, a costurar, por exemplo, e não tem um curso, ofertado pelo poder público. O que tem de gente aí, que tem vontade de aprender a trabalhar de pedreiro, e não tem condições de aprender, porque, às vezes, o pedreiro aprende, da pior maneira possível. Ele se encosta perto de algo, de outro pedreiro, e vai lá, vai aprendendo. Quanto que poderia, facilitar a vida dele, e ele aprender já, com as técnicas modernas que existem, né? Então, dessa forma, é o pedreiro, é o bombeiro hidráulico, é o ferreiro armador, é o eletricista, enfim, quantas pessoas, hoje, não precisariam, estar qualificadas, diplomazinha, qualificadas, mas profissional mesmo, porque o bom profissional, ele não fica desempregado. Eu nunca vi um pedreiro bom ficar parado, ele fica doido, todo mundo lá atrás dele, porque o cabo é bom, eletricista, do mesmo jeito, costureiro, do mesmo jeito, né? E, e assim por diante, contanto que faça, e sejam bons profissionais, é fazer bons profissionais, aí, já começa, porque aí, o que acontece? Um município como esse, que tem políticos, não estou falando de vereador, prefeito, mas tem político graúdo, meu amigo, tem senador, tem deputado federal, tem governador, tem deputado estadual, que, se for lá atrás deles, eles conseguem viabilizar, inclusive, a vinda de empreendimentos para cá, de fábrica para cá. Exatamente, você tocou numa questão técnica e profissional, onde estão os cursos técnicos e profissionalizantes, que antigamente existiam no CVT, não é isso? CVT, se profissionaram lá, se profissionaram lá, se profissionaram lá no CVT, nos últimos tempos, um bocado de vagabundo, levando as telhas, os tijolos, as portas, e se profissionalizar e roubar. Então, a gente precisa de cursos profissionalizantes, profissionalizantes, que profissionalizem nossos jovens para o mercado de trabalho. Com qualidade. Com qualidade, com qualidade, exatamente. Então, é isso, Zé, então, nós estamos convidando todos vocês, o Partido Avante, Diretório Municipal, em Pentecostes, está convidando você, convidando você para uma palestra amanhã, na Câmara Municipal, sobre diversos assuntos, está certo? Você, você que é pré-candidato, não pode faltar. Verdade, verdade. Não, completei. Bom, pessoal, pré-candidato, no modo geral, não tem copartidária, não tem vereador eleito, não tem ninguém. Lá vai ser uma reunião para o município de Pentecostes, para se atualizar na parte da justiça eleitoral, com os interesses de ser pré-candidato no próximo ano. E, com isso, eu gostaria de agradecer aqui o Espaço, Zé, mais uma vez, e o Antônio Glauber, que é o presidente do partido Avante, né? E que Deus possa iluminar cada um, hoje e sempre. Ok, Joãozinho, obrigado a você, Glauber. as conversas finais aí para nós. Pronto, eu quero só agradecer aqui a equipe, o Alexandre Romualdo, e agradecer ao Zé Dalegnas, que quem quiser ter voz e vez em Pentecostes, dizer alguma coisa, é só vir aqui no Zé Dalegnas, que ele dá espaço para todo mundo. Para os contrários também, o espaço aqui é democrático, não é isso? Democrático. então nós queremos agradecer ao Zé Dalegnas, grande cidadão, pentecostense, que tem feito um grande trabalho, isso daí é inquestionável, né? Nós agradecemos o espaço e nos encontraremos lá amanhã. E amanhã a gente se encontra. Obrigado a você, Alexandre Eco, pelo apoio técnico, obrigado ao meu amigo Romualdo Teixeira, aqui pela produção de imagem, obrigado, Joãozinho das comunidades, acaba, as portas estão sempre abertas para você, obrigado, Glauber, obrigado a você, meu amigo, a razão de nós estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade e a gente se encontra, sabe quando? No próximo vídeo.